Uma pequena construção Vai fazendo o seu papel De manter a tradição Da rainha Santa Isabel Uma construção não atrasa Para ficar com mais encanto E para me enobrar a casa Oh, tem fim o Espírito Santo Também canto ao Império Este templo sempre novo Onde existe um mistério A devoção do meu povo Segundo o que eu entendo Com sentimento profundo Aqui mora o reverendo Mais poderoso do mundo O setor mandem E a coroa Tem a mesma novidade E a coroa 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 Só quem tem fé É que sabe Como um lugar velho E um ano novo Sendo tão pequeno Cabe 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 Amém. Em 1776, é antiga a tradição, já foi gerida por reis. E peço ao Divino que garanta-te, saúl-te para todos vós, Desçou para minha garganta, e tentou para minha voz. Amém. Amém. E um só Deus verdadeiro. Amém. 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 Com agrado Porque é nela que se ajoelha A Cristo Sacramental E celebra-se no altar Uma partilha de vida Aqui se vem para batizar Daqui se sai na despedida Igreja, casa sagrada Da sua comunidade Que mesmo de volta fechada Tem a mesma santidade Jesus morreu no caldo pátio Foi pregado numa cruz O anjo adentro E o sacrado O anjo adentro E o anjo adentro E o anjo adentro O anjo adentro E o anjo adentro E o anjo adentro 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 Digo assim De repente O anjo adentro 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 Quando ouço um signo tocando Lembro-me a voz De uma mãe Quando ela está chamando belos filhos que ela tem 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 belos filhos parabéns pelo seu aniversário belos filhos 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 Eu sinto o meu coração A sorrir por estar contente Por favor, minha gente Mergulhem nas vossas alas Se gostam do presidente Eu quero ouvir as vossas alas Acho que é justo e mais que certo Por ela ser merecedor Na cor do João Floriberto Oh, 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 oh Esse João tinha valido Era uma das almas boas Ainda continuo, mas vivi Oh, 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 oh Na cultura era um senhor Defendia as suas damas Nenhum enorme narrador Na dança ao longo dos gamas Meu amigo, falou-lhe aberto Porque é necessário O corpoジó O corpo, o ocupador O que fizeste e estás perto A Cristo, o Redentor Uns param e outros correm O João chegou ao seu filho 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 O João chegou ao seu filho